Boa rapaziada, estamos em mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo tanto quanto diferente Por quê? Porque esse gordinho aqui maravilhoso, lindo, sagaz Vai fazer um react que alguns inscritos meus me mandaram no Whatsapp Eu quase não faço react, então se o vídeo ficar uma merda, perdão Mas no canal só tem vídeo merda, então, bom, na real é um react Ah tá, hoje não vai ser um react, vai ser um anime quiz, galera Sim, mano, eu vou tá fazendo um anime quiz muito massa E é isso, bora pro vídeo que eu sou muito maluco, é nóis Aí rapaziada, tentei deixar algo bem bolado pra vocês conseguirem assistir E não ficar tão ruim o vídeo, se não ficou bom, perdão, vamos lá Ó, é, você tem apenas 8 segundos para adivinhar Comente o resultado Tá, poxa, é 34, mano Obrigado por se inscrever Ah, alguma coisa assim, sei lá, eu acho que tem que se inscrever na real, né É isso, ah, Boruto, caramba, tava lendo e perdi Boruto, 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 Boruto Boruto Eu sou o pro player Acertei um Putz, eu esqueci, mas, ai, é da Kanachan É da Kanachan, é da Kanachan, é Dragon alguma coisa É da Kanachan, é da Kanachan Eu só assisti 4 episódios, é a Toru, isso Eu só assisti 4 episódios, mano É da Kanachan, é a Kanachan aí, ó Ah, Dragon Ball, né, mano Pô, tá muito fácil, rapaziada Dragon Ball, isso daqui, deixa eu diminuir um pouco o volume Tá muito alto o volume, véi Ah Ah Tá muito alto o volume Dragon Ball, né, pai Esse daí De quem esses olhos? Ah, eu não vou saber, galera Eu ia falar que é do Wannus, mas não é não, né Nossa Nunca vi esse anime, mano Ah, Shika Fujiwara, que tem a dancinha Niconico De Kaguya Lovers Muito bom o anime, hein Shika Fujiwara É É muito da hora, mano Ela é muito massa, véi Ela é muito massa Ah De quem é essa opening? Não sei Ah Real Lion Crew Vocês já me recomendaram muito esse anime, eu nunca assisti Calma De quem é essa voz? Calma, de quem é essa voz? Da Aqua Aqua Sama, Aqua Sama Da Aqua Pô, Konosu é um dos meus animes favoritos, véi Da Aqua Ela é muito zika, mano Essa personagem é muito da hora, véi Ah, Meliodas, não? Se bem que tem um personagem muito parecido com Meliodas Mas esse é o Meliodas Esse é o Meliodas, com certeza é o Meliodas É o Ema Eu falei que Putz, é o Ema Achei que era Meliodas Ah Cheese School Logo From Pô, eu não vou lembrar, mano Acho que eu nem vou conhecer, véi Ah, Hunter x Hunter, cara Caraca, eu não ia lembrar, véi Também não vou lembrar, mano Eu não lembro nem qual foi o último anime que eu assisti Vou lembrar de escola de anime, véi Fire Force Putz, porque eu assisti recentemente e não lembrei, mano Olha isso Eu não vou saber Galera, eu sou, guarda, eu sou horrível com anime com isso, véi Sou horrível, eu não vou saber, na moral, mano Caraca, que que é isso, véi Ah, mano Nunca nem vi esse anime na minha vida, véi Ah Esse daí é do terceiro, é do Doma Do terceiro no superior, Kimetsu no Yaba Doma Ah, acertei Caraca, eu demorei, mano Eu demorei, acertei, acertei Ataque o Taita, ataque o Taita, ataque o Taita, ataque o Taita Caraca, eu sabia que era o ataque o Taita Goku Putz, mas pode ser o Bardock, mas é o Goku Pela pouso assim, é o Goku É o Goku, com certeza Não tem como Ai, ai Ai, ai Ah, não é, não é É sempre um grande trabalho, mano É mesmo, eu também estou com um herói Ah, sempre estou com um herói É sempre uma grande trabalho, mano É sempre um grande trabalho, eu também estou com um herói Tipo, não se perguntei Ah, mano Aqui ó, Saitama Ah, mano Aqui ó, Saitama, eu vou assistir dublado, né, véi Putz, eu lembro, já assisti esse anime, mas eu não vou lembrar da logo Já assisti esse anime Ah, o Mob é pro Psycho, mano, eu sabia, só que eu não ia lembrar, mano Cara, eu ia de lascar, quase todos os animes tem uma vista assim, né, mano? Poxa Jujutsu Kaisen Esse olho, Akamigakyo? Juto eu que é de Akamigakyo, mano Mas acho que eu vou estar errado, porque eu sou horrível Hunter Hunter, mano Caraca, velho Pois é, é o Natsu, não? Mano, você quer ver que eu vou errar também, velho? Mas acho que é o Natsu diferente aí Ah, tá Ah, tá, 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 tá Vamos lá Naruto! Naruto! Naruto, Naruto, Naruto É Naruto, 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 Naruto Temporada 6, Temporada 6 É o Sasuke, né? Sasuke e o Chihou, né, mano? Ué, foi fácil, mandou um de Naruto, depois mandou Sasuke, é o meu personagem favorito de Naruto Caraca, muito fácil, Sasuke Ujiha Sasuke Calma Vamos ver agora Levi 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 Lá, você não souber a voz do Capitão Levi, mano? Vai! Cara, é aquele lá de cozinhar Só que eu esqueci o nome agora Deu branco Tipa, é, né Nossa, nada a ver, Jintama, mano Não tem a ver com o de cozinhar, mano Jintama, velho Eu já assisti esse anime, mas não vou lembrar Não vou lembrar, eu já assisti o anime Bleach Já assisti, mas não ia lembrar Bleach Ah, mano, esse é do Todoroki Fácil até agora, fácil Todoroki, aí, rapaziada, Todoroki Já tá acabando, só tem mais dois minutos My Hero Academia Puts Não sei Não sei Nunca assisti É bom esse anime, Gate? Cara, eu acho que eu vou assistir depois, gostei Vegeta Se eu não souber a voz do Vegeta, mano Oh Oh Vegeta, né, pai Ai Ah, mano, eu não vou Mano, agora eu não vou saber Mas eu sei que é uma personagem muito conhecida Ah, mano Ai, que nóis Eu ia começar a assistir o anime dela hoje, velho Não vou saber Na real, se pá, eu vou saber Mas eu não vou saber Não Não, não conheço E esse, tá Caraca, que personagem bonita, mano É Mano, é de lascar, mano Como Agora não dá pra saber também, não, velho Nunca nem assisti esse anime Mas, caraca Aparece a ser vários animes bons, mano Calma aí, galera Que eu acho que o gravador tava gravando Peraí Tá gravando, sim Vamos ver Esse daqui já passou e eu errei Quem é essa voz? Não é da Shinobu Não é daquela da Lidia One Piece Esse anime aqui eu vou começar a assistir Só que eu esqueci o nome Esse daqui eu acho que é de um filme Mas não é da voz Cara, se não é da Shinobu Eu acho que é da Kami, velho Acho que é da Kami Ah, eu tô pausando Não pode pausar, né Acho que é da Kami É da Kami Da Kami, né A Kami A Kami Gakiu Da Kami Esse anime é muito bom Ah, eu não vou saber Mas é um anime de menininhas, né Ah, eu não vou saber Esse anime é muito lindo, velho Ah, eu não vou saber nunca, velho Cara, acho que eu errei umas 40 mil, rapaziada Perdão, tropa Eu não sou um anime Res, velhos É de Hunter x Hunter, não Falta duas Aí me solta isso Como eu vou saber o que é isso Cara, esse daí pra mim é de Errar Nunca nem vi esse anime, mano Nem quero ver Só porque tem um cara peladão aqui Galera Eu errei muitas Não vou lembrar o quanto eu errei Bom Se vocês quiserem uma continuação Comentem E aí E aí E aí E aí